Eu acho a direção da vida com o OCEAN, o negócio também dado. Só na hora, no outro vídeo, eu não consegui, eu acho o desafio para vocês agora. Então, a gente vai acolhentinho. A gente vai acolhentinho. Só em mais um desafio da Dina Sabina. A gente vai acolhentinho.